Olá, estamos de volta com a cobertura da 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, que acontece hoje e amanhã na cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde. A NBR transmite ao vivo os principais eventos da programação. O primeiro deles é a cerimônia de abertura da cúpula, que vai começar daqui a pouco. Formada por nove países, a CPLP reuniu nações com heranças culturais parecidas. E nos últimos anos, com o Brasil na liderança do grupo, esses países se juntaram também em debates mais amplos sobre o desenvolvimento sustentável e a chamada Agenda 2030. Quem explica? Vamos lá. É o repórter Paulo La Sálvia. A cúpula que vai ocorrer nos dias 17 e 18 de julho marca a passagem da presidência do Brasil para Cabo Verde, que vai assumir a CPLP nos próximos dois anos. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa atualmente é formada por nove países membros, como Brasil, Angola, Portugal e dez observadores, dentre eles Eslováquia, Japão e Hungria. Nesta próxima conferência, outros nove países devem ser aceitos na organização como observadores. Reino Unido, França e Itália estão entre os países candidatos. Esses estados associados, além de seguirem os debates, os assuntos discutidos nas reuniões ministeriais e nas cúpulas, também desenvolvo algum projeto de cooperação e o que tem sido basicamente discutido são projetos de promoção da língua portuguesa ou alguns projetos de cooperação em áreas específicas, como telemedicina, por exemplo. Além da valorização da língua portuguesa, a organização busca projetos de cooperação entre os países membros em várias áreas, como educação, saúde, ciência e tecnologia e defesa. Segundo o embaixador Fernando José Marrone, a Agenda 2030 para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, é prioridade para a CPLP. Com isso, nós conseguimos um tema suficientemente amplo para ter interesse de todos os países, ter consequências concretas no avanço da nossa proposta. Nós conseguimos definir pontos focais para a implementação da agenda e, evidentemente, que os países têm níveis de exposição e de interesse diferentes para a Agenda 2030. Mas, dentro da diversidade, nós conseguimos organizar uma série de reuniões técnicas e também organizamos 13 reuniões ministeriais, o que é um excelente resultado nesse período para a nossa presidência. De Brasília, Gabriela Noronha. Nós acabamos de ver aí a matéria sobre a adesão de novos associados à comunidade de países de língua portuguesa, com a repórter Gabriela Noronha. E a nova presidência da CPLP foi a responsável pela escolha do tema da conferência deste ano, cultura, pessoas e oceanos. O embaixador de Cabo Verde, no Brasil, Domingos Mascarenhas, conversou conosco e disse que a escolha sintetiza o trabalho que o país africano deseja desenvolver nos próximos anos. Proporcionar maior mobilidade entre os países e a conexão das populações é uma das metas de atuação. O investimento nos transportes aéreos e marítimos é um desafio que ainda temos quando falamos, por exemplo, dos países africanos de língua portuguesa e do seu relacionamento com o Brasil. O desafio de estabelecer linhas marítimas mais previsíveis e que levam menos tempo fazendo viagens de um lado ao outro do Atlântico. Há um esforço nesse sentido porque nós compreendemos a importância da existência desses voos para a facilitação de circulação de pessoas entre os nossos países, para a realização de negócios e, quizá, para servirem um pouco como uma espécie de batidores de quem abre caminho para mais e melhores investimentos. O embaixador Cabo Verdeano ainda falou sobre o cuidado com os oceanos, outro ponto do tema proposto pela nova presidência da CPLP. Nós queremos que o Oceano Atlântico seja uma verdadeira ponte e uma ponte segura ligando os nossos países, sobretudo aqueles que são primeirinhos do Atlântico, como é o caso do Brasil, de Cabo Verde, que está um pouco no meio, e como um ponto de travessão entre os dois lados, Portugal e Angola, mas que as nossas políticas viradas para os oceanos levem em conta e traduzam sobretudo o que de mais moderno que hoje se faz no mundo em relação aos mares. Isto tem a ver tanto com a pesquisa marinha como com a preservação do meio ambiente, das espécies, com a questão do tratamento do lixo, e sobretudo com o desenvolvimento maior de uma consciência nos nossos cidadãos, sobretudo na juventude, em relação ao valor dos oceanos, enquanto fonte de riqueza estratégica e de longo prazo para as gerações futuras. O desenvolvimento de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa é um dos principais objetivos da CPLP. Para isso, a comunidade atua em diversas frentes. Em uma delas, mantém um projeto audiovisual para o incentivo da produção e da divulgação daquilo que é produzido pelos países membros. Aqui no nosso país, a TV Brasil, que é da IBC, a Empresa Brasil de Comunicação, exibe as produções da comunidade de países de língua portuguesa. Nós vamos mostrar agora um trecho do documentário Motxi Obô, A Morte da Floresta de São Tomé e Príncipe, que tem como propósito despertar a consciência dos santomenses para as consequências da exploração sistemática da floresta. A floresta de São Tomé e Príncipe foi classificada por cientistas em 1988 como a segunda mais importante entre 75 florestas do continente africano para a conservação de aves. A CPLP. A CPLP. A CPLP. A CPLP. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já está. Ficou interessado pelas produções? É só acessar o site da TV Brasil e conferir a programação do Cine CPLP. O endereço aparece para você aí na tela. Daqui a pouco nós estaremos de volta com mais informações sobre a 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, e com a transmissão da cerimônia de abertura A reunião segue até amanhã na cidade de Santa Maria, na Ilha do Sal, em Cabo Verde E a NBR faz a cobertura do encontro e a transmissão ao vivo dos principais eventos da programação Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal NBR